Olá galerinha, olha eu aqui de novo com mais uma super mega venda aí que eu venho trazendo para vocês, mas antes de tudo, deixa eu me apresentar aqui, meu nome é Leila Mato, se você não me conhece sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Mato, sejam todos bem-vindos aqui ao canal e criadora do curso Ateliê do Crochê que está sendo sucesso aí, tá bom? Antes de tudo, se inscreva no canal deixa o sininho ativado, já deixa o like aí para mim, ó, combinado? Deixa o like aí, sem dó, sem piedade deixa o like aí, assim você vai ajudar muito aqui no crescimento do canal. No final desse vídeo, vai lá deixa o seu comentário e compartilha com mais pessoas também este conteúdo, combinado? Então, se você gosta de crochê, de dicas de crochê, de vendas de crochê e tudo mais relacionado ao mundo do crochê, você está no lugar certo no canal Vitrine do Crochê com Leila Mato, sejam bem-vindos aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aí de vendas, olha só, tá mil por hora, graças a Deus, tá mil por hora as vendas aqui dos panos de prato e eu venho trazer pra vocês mais um vídeo aí de venda pra te inspirar. Essa vez agora foram 20 panos de prato. Não, ainda não consegui terminar os meus, a minha encomenda de 200, tá? Mas graças a Deus a minha cliente compreendeu, tá tudinho certinho ainda, falta um pouquinho ainda que eu volto terminar e assim que eu terminar eu venho mostrando pra vocês, tá bom? É porque graças a Deus tá saindo vendas e eu tô vendendo, tá bom? Enquanto ela tá vendendo lá também, que ela comprou pra revender, eu tô vendendo aqui também e assim a gente vai vendendo. Essa aqui também ela comprou pra revenda, tá bom? Mas vem que de tudo, quando eu falar, falar os meus biquinhos, falar como que foi a escolha aqui desse kit aqui, eu vou pedir pra você conferir o link que eu vou deixar aí fixado no primeiro comentário, que é o link do meu curso Ateliê do Crochê, que no momento está com 25% de desconto. Mas eu quero te lembrar que as agas são limitadas, então corre lá, ó, tá escassa mesmo as agas. Corre lá e bora conferir, combinado? Vamos agora voltar aqui para o vídeo aqui da nossa super mega venda aí. Foram 20 panos de prato, tá? Essa encomenda. Essa aqui vai sair daqui e vai direto pra Cotia, cidade vizinha aqui da minha, da onde eu moro, tá bom? Ela vem buscar, então eu não cobrei frete porque ela vai vir buscar retirar o frete por conta dela. Se fosse, eu cobraria o frete, tá bom? Essa aqui, meus amores, é um daquele lá que eu falo pra vocês, que é um preço diferenciado. O meu kit é 10 peças por R$ 80,00. Quando a pessoa vai comprar pra revenda, ela entra em contato comigo pelo WhatsApp, que está aí na tela, e nós negociamos o valor do nosso trabalho, hein? Tá bom? Para que tanto ela possa vender bastante, lucrar bastante, e eu também possa vender também pra ela e também ter o meu lucro, tá certo? Eu falo o valor do pano por atacado só, somente pelo WhatsApp. Então, você tem que entrar em contato comigo, se você tiver interesse, ok? Combinado? Porque tem muita crocheteira, que ela não gosta de fazer pano de prato, mas ela sabe que pano de prato vende, e ela compra de outra crocheteira. Assim, eu vendo pra você também aí, que tá crochetando, mas não gosta de fazer pano de prato, não tem tempo, sei lá, mil e umas desculpas aí, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa, certo? Então, foram 20 peças aqui, todas escolhidas por ela, tá? Ela entrou em contato comigo, ela sempre compra, e aí, ela tinha até parado um tempinho de comprar, né? Porque ela estava com uns problemas de saúde, ela voltou a comprar agora, aí, ela perguntou quais os panos que eu tinha pronta entrega. Esses panos aqui, ia pra aquela cliente de 200 reais lá, né? De 200 peças, quer dizer, de 200 peças. Aí, eu peguei e falei, olha, eu tenho um pronta entrega aqui, mostrei pra ela. Ela escolheu os 20, né? E tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha, um mais lindo que o outro. Então, esse aqui, que nem o meu kit, quando vai com 10 peças, eu monto da seguinte maneira. São 10 panos, com 10 estampas diferentes, com 10 cores de bico diferente. E são 5 bicos, a cada 2 panos, 1 bico, tá bom? Mas, aqui, ela escolheu aleatoriamente, ficou linda essa escolha dela aqui. E eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que coisa mais linda que ela escolheu aqui. Peça por peça. Vem comigo, vê? Meus amores, ó, esse aqui é aquele bico famoso que eu falo pra vocês aí, que é o bico de duas carreiras, que é sucesso de vendas, que é múltiplo de 4. Essa leva, vai ter bastante desse bico aqui, que ela gostou bastante, tá entendendo? Então, ela escolheu, que eu tinha feito bastante, ela escolheu bastante desse bico aqui. Os meus panos de prato, no momento, tô fazendo todos com lindipolipropileno, a famosa lindicida. Olha só, esse aqui, eu coloquei no laranja. Essa outra cor de baixo, eu não falei, é a pitanga. Olha, no laranja também, com essa estampa, combinando aqui com as flores, olha que linda que ficou. Outro bico também, o mesmo bico, tá? Ó, esse aqui também é o mesmo bico, coloquei aqui nessa cor maravilhosa. Essa aqui, ela escolheu bastante dessa cor, acho que ela gostou bastante dessa cor, viu? Tem umas quatro peças, assim, dessa cor. Esse pano de prato aqui, meus amores, ele parece um papel de carta, né? Quem é da década de 90 aí, sabe do que eu tô falando. E talvez você tenha colecionado aí papel de carta, como eu colecionei. Gostava muito dos meus papéis de carta. Olha esse aqui, coloquei também nesta cor, tá? Esse aqui eu fui fazendo aleatoriamente, porque como era pra aquela minha cliente, ela não escolheu os dos antes pano, ela falou que eu podia fazer do jeito que eu achasse melhor. Então, eu fui fazendo, tá? Ó, olha só que lindo. Aí, eu combinei aqui com as nuvens, com o lacinho, né? Combinando assim com as cores. Esse aqui também, ó, é o mesmo bico, tá? Pra vocês verem. Olha que lindo. Combinando aqui com as flores, florezinhas. Olha que fofo. Apaixonante, né? Outro laranja com o mesmo bico também. Então, ela gostou bastante desse bico, ó. Ó, muito lindo, né? Olha o gatinho com essa cor Tiffany. O mesmo bico também, ó. Que lindo. Esse outro aqui, que é a mesma estampa, que ela já escolheu, tá? O mesmo bico, só mudei a cor. Olha que lindo que ficou. É? Ficou muito bonito. Esse aqui é lindo demais essa cor aqui. Não sei o nome, que eu abro o cone e eu nem olho o nome. Vou fazendo, que graças a Deus a produção aqui tem que estar mil por hora. Então, a gente vai no automático, né? Mas é... Pior que é difícil você ficar no automático com coisas tão lindas, né? Olha que lindo esse aqui, o azul. O azul royal. Muito bonito, né? Agora, deixa eu ver se tem mais esse bico aqui que ela escolheu. Eu acho que... Ah, não. Tem mais uma aqui ainda. Porque esse era o último, mas não. Esse aqui é um bico que eu fiz aproveitando as sobrinhas. Olha só. Esse aqui também dá pra aproveitar bem as sobras. Tá vendo? Olha que lindo. Fiz a primeira carreira nessa cor, que eu tava acabando. E coloquei a segunda aqui neste rosa. Ela amou esse bico aqui desse jeito. Esse bico aqui, eu acho que já acabou. Esse aí acabou. Agora, eu vou mostrar pra vocês que esse aqui eu trouxe um vlog há poucos dias, né? De dez peças desse, ó. E ela ficou aqui com... Vamos contar, que eu nem contei. Esse aqui, que é aquele que dá pra você fazer também com sobrinhas também. Ele fica muito bonito. Eu acho que ele fica até mais bonito que esse, você utilizando as sobras. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Então, vamos contar aqui quanto que ela escolheu. Daquela leva de dez que eu tinha, né? Ó, um. Dois. Esse aqui, eu faço da seguinte forma. A terceira carreira, eu coloco na cor que eu tenho de sobrinha. Tá bem? Peguei uma cor que eu tinha bastante, fiz. E as sobrinhas, eu fui intercalando. Ficou muito bonito, né? Dois, né? Esse aqui já é o terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. E o sétimo. Tá vendo? Que não... A pessoa pode pensar assim, né? Que teve meninas que perguntaram pra mim. Leila, mas ele não vai ficar encalhado fazendo cinco as sobrinhas, ó? Do sete, que eu fiz. Já vendi... É, dos dez, já vendi sete. Tá? Isso porque eu não tô anunciando. Porque como forma eu tô fazendo, Eu tenho que acabar de entregar a minha encomenda de 200 panos. Agora, quando a pessoa chega pra mim, é o que eu tiver, eu ofereço. E eu vou vendendo, que foi combinado com a minha cliente, tá? Ó. Esse aqui é de carreira única. E esse aqui também é de carreira única. Ó. Tá aqui os meus 20 paninhos. Que ela vai revender aí. Agora, eu vou embalar. Um saquinho transparente. Esse saco não vai ser muito glamuroso. Porque ela já vai retirar e já vai colocar na própria embalagem dela. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu vou embalar. Vem comigo. Prontinho, ó. Finalizei aqui a minha embalagem. Depois, só colocar na sacola. E entregar na mão dela, né? Que ela vai vir buscar aqui na minha casa. Olha só que lindo que ficou. Coloquei cinco de um lado, cinco do outro, cinco do outro, cinco do outro. Tá bom? Fiz pilinhas de cinco panos. Um saquinho transparente. Esse aqui é um saquinho. A embalagem bem simplesinha mesmo, né? Como eu falei pra vocês, ela já vai retirar e já vai vender. Que a graça de Deus vai vender tudo. E semana que vem ela vai buscar mais. Olha, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam se inspirando aqui nos vídeos que eu venho trazendo pra vocês. Lembrando, quer fazer esses biquinhos que eu mostrei pra vocês? Tem uma playlist aí na descrição do vídeo que você pode conferir e fazer não só esse, mas como outros que tem aí. E você vai amar. No mínimo, cinco biquinhos você vai fazer aí. E já pode montar um kit como eu tô montando os meus também. Tá bom? Deixa nos comentários se você faz pano de prato, se você gosta de fazer, se você faz crochê. Qual outro tipo de artesanato você faz também? Da onde você está falando? Da onde o meu conteúdo está chegando a você? Fala aí pra mim, tá bom? Não esquece de conferir o link fixado no primeiro comentário do super desconto do curso Ateliê do Crochê. E as vagas são limitadas. Os cupons são poucos. Então, corre lá e adquira o seu. Siga as minhas redes sociais. E por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.